Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Na finalzinha do Upper Bracket, só mais uma batalha pela frente. Ai! Bora! O Atiflote vai mudar dois, pavala. Alessandro BR Nizan, que velocidade vem esse terrorista para dentro da B. Há uma certa pressão aí para o MIBR, certa ou não? Total pressão! O Sefer agora vai respondendo para cima do Donk. Consegue dar uma respiradinha, né? Mas a bagunça está armada, a C4 principalmente. Cara, que frenético. É, foi bem, ó. Olha, olha, mais um. Já para a Mosch. Eita, Frost! Ninguém sabe que ele passou. Ninguém sabe que ele passou, mas ele também não sabe que a Arapuca está armada ali nas costinhas, hein? Olha aqui, imagina que está nasculado para trás. Meu amigo, o Egito, o BR Nizan, está em chance de dar aquela quebrada já no ritmo. O BR Nizan faz bonito, elimina o Donk, bala na cara. É só sobra o Zontix contra a 3. Completamente empurralado. As três últimas edições, com certeza, que eu não fiz, né? Eu acho que ganham até mais algumas coladinhas aí. Zontix para cima do Sefer, o Egito vai devolvendo. Chopper, Egito ainda segue em vivo. Filme forte, duas trades até aqui. Não conseguiu trabalhar mais, estava com pouca vida. O Magix aproveitou para fazer um belíssimo abate. Deixar livre para a C4 chegar no solo. A T-Frost e o Magix ainda vão tentando trabalhar. Ah, dá certo para cima do BR Nizan. Tem resposta do drop, ainda está em pé. Com pouca life, mas o Artifront... Não tem nenhum skin de CES no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CES GO FAST. O único site que liberou um dólar de graça para você aproveitar. O site mais antigo em atividade. Diversos jogos para você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profites, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. Chegou. Erra o primeiro disparo. Aí não pode. O segundo é excelente no meio da Smoke. Pune os outings. Terrorista tenta ganhar mais espaço. Mais espaço. O Dom que vê o drop ali no meio do pagode. Na baguncinha da Smoke. O Chopper devolve o safe. E vai ficando um clima bastante intenso. O Dom que sabe que tem o jogador nas costas dele. Vai trabalhando para cima do Insane. Enquanto a C4 vai sendo plantada. E vai em ritmo de explosão. Insane, BR Nizan! Um trabalho excelente na base da comunicação. Espantando o Chopper bastante. Da região onde ele estava. Estava aí na porta do fundo. Já fica de fora. Pune o BR Nizan. Mas já está mais do que espotado. A fita está dada. É só trabalhar com calma e tentar correr para esse defuse. Vão ter que abrir ou obrigar o Chopper a abrir. Mas que... Do contra-terrorista. Quatro avançando. Tem um no meio. Pelas costas. Pode machucar. No meio da Smoke não funciona. O Zontix fica com o drop. Insane. Devolve o Chopper. Egite, Magix. A briga é grande. É intensa. Mas a Spirit sai na... Tem que ter informação, Tico. Informação excelente, por sinal. O trabalho é bom. O Donkey aproveita para finalizar. Insane, safe. O CT vai crescendo. O no-cloud fica um 3v2. Derruba o Donkey. Sobra o Chopper. Vai ficar muito difícil de trabalhar. Chega Smoke de proteção. Vai ficando sem tempo. Agora a Spirit pisa no freio, né? Meu Deus. Eita, Tifrost. Deixou o Magix trabalhar para um e pegou o segundo. É isso mesmo, produção? Que isso. 30 segundos. Caiu dois já. E um de M4, se não me engano. É. A tentativa de ser agressivo, de impor a posição, bastante prejudiciais aí para o rendimento dos nossos brasileirinhos. O Zontix aproveita para fazer a boa aí no meio. O Donkey trabalha para cima do Insane. E o Ejit vai conseguindo responder. Foi buscar confusão aí para fora da caverna. Não fez contato com o Zontix que está escondidinho. Chegou o apoio do Donkey. Declarado, né? A Team Spirit vai fechar no 11 em 4 aqui. É forte, hein, Valita? Vai afunilando o round aí para os lados da A. C4, inclusive, chegou no solo. Olha que beleza. Olha o pistol fazendo sentido aí. Toda a pressão do terrorista nesse momento. Vai ter inversão por aí. Vai pegar na base da malandragem. O Magix está aproveitando para fazer dois abates. Vai ficando gigantesco dentro do round. Vai pressionando o terrorista que não trabalha muito bem. E vai cair todo mundo. Olha aí, ó. Em velocidade. O Ejit para dentro. Capitaneando o avanço. E ele fica com a Art Frost. A flecha foi maravilhosa do Chopper. Só que o Donkey joga um balde de água fria. Pune dois. O Chopper o drop. E o Insane devolve. Fica um 3v2 com o terrorista bastante abalado nesse momento. Encurralado. Todo mundo despotado. O Chopper consegue ficar com o Insane pelo caminho. E vai invertendo o problema. Vamos ver a abertura dele. Ele viu. Já viu o primeiro. Ainda não viu o segundo. Mas o segundo é o Chopper. Ele abre. Está rolando ali no fundo. Ele pode ganhar um certo espaço, mas ele não aproveita. Agora sim. Pune o Donkey. Que belezinha. No avanço excelente. Frost Frost tentou esperar alguma coisa. Mas aí parou. Passou o tempo. Foi o ponto que diz. Estamos vivos. Por mais que a vantagem seja... Olha o Flash aí. É bom. Não pune tanto assim o Chopper. Mas fica o recado que tem gente ali. Pelo menos mantém o jogador ainda preso. Insane. Magix e o Donkey trabalham bem. O BRNs não devolve. O Donkey implacável para cima dele. Boa trade. Para não deixar... O MIBR se estabelecer por ali. Vai na base do tempo. Olha o Chopper para cima do Insane. Do Drop. Vai fazendo a festa do Chopper aí na região do meio. O Seif consegue devolver. Mas já é um 2v4. Já está para o drama. Seif vai trabalhando aos pouquinhos. Eu não sei se ele chegou a ver o jogador ali na ligação. Mas a Molotov para lá. Ah, pelas costas é o Magix trabalhando. Viu ele passar para baixo? O Donkey aproveita para finalizar o BRNsã. Não sabia que era um 2v4 passando. De repente o Seif pode surpreender por aí. O Donkey está ligado. Está esperando. Ele escutou alguma coisa. A abertura do Seif é boa. A passagem já foi feita. Não foi visto. E aí o local puniu. O Insane caiu. O BRNsã devolve. O Donkey para 2. Fortíssimo. Vai controlando aqui. Praticamente declarando que o MIBR não leva o seu mapa de escolha. Vamos ter que inverter os lados. Vamos ter que torcer para esse segundo mapa ser bom para o MIBR. Esse duelo não precisava. Esse duelo não precisava mesmo, né? Esse duelo não precisava. A gente vai para o crime. Vai ser pego de lado? Vai ser pego de lado. O Chopper faz a boa. Mas vamos embora, vamos embora, vamos embora. Está valendo, Valita. Pistolzinho rolando. Está preparado? Vamos embora. Explosão B, hein? Meu. Explosão B rolando. Vamos filme forte com essa Team Spirit aí abalando um pouquinho. Agora traz uma certa tranquilidade. O Seif com um abate para cima do Donkey. Um Tix trabalhando para cima do Seif. Excelente eliminação. A pistolinha cantando alto. Um 3v2 de gigante qualidade aqui, né? Para todos os lados. Vamos ver no detalhe quem vai ficando com a melhor. E naturalmente a Spirit vai saindo na frente. Com essa eliminação do Chopper. Fica declarado preocupação ali para cima do Ejit. Está sozinho. Não trabalha nada. E até comparando com esse jogo recente com a Bad New Eagles aqui nessa Mirage. Também senti a mesma coisa. Então acho que é algo a se observar aí nesse MIBR. Talvez buscar essa agressividade de alguma maneira na região central. Que é uma região muito importante no mapa, né? Permite todo esse deslocamento do terrorista que a gente vai encontrando. Olha que agressividade aí por dentro da ligação. Olha aí. E organiza beleza. Fica com o Chopper. Consegue controlar muito bem a posição. Já passa a recada ali para o Ejit que está escutando tudo. Vai se protegendo na smoke. Tentando fugir dos disparos que vêm do outro lado. Numa excelente exibição até aqui. O Hortifrost vai despontando para cima do Ejit. Consegue trabalhar bem. Ejit! Que trabalho excelente. Soube esperar. Não deu a cara. E no momento importante acaba aparecendo. Fazendo... Cara longa, hein? Que que é isso? Tá com a da carroça para pulir. Aí o pórtulo que avança. No momento exato o Ejit consegue destoar para cima dele. Fazendo um excelente trade. Ver a Renizar aparece. Para contar uma história diferente ali no meio. O Zontico sai trabalhando para cima do sempre. Mas está declarado o avanço para dentro da Aja. Estão explotados os dois jogadores. Não sei se viu a passagem ali para o CT, hein? Mas a Molotov é boa. Dá uma queimadinha. Dá uma sacaneada no oponente. E vai queimadinho! Ficou quentinho demais para o Hortifrost. É só trabalhar para cima dos Oltics. Que na passagem ele tenta levar melhor. Não consegue. E aí se espota. Mas consegue finalizar dois! Só um pontinho não vale muito. Aí, agora me ouve? Opa! Eu tenho um pequeno problema aqui. Peço até perdão aí. É, eu fiquei bugado. Eu falei, ué, fui eu ou você caiu? Vamos embora. Treta forte no meio da Smoke. Vai engolir todo mundo? Não vai não, Donk. Pega um Insane, mas acaba sendo treidado. O BRNZ faz a boa. Mantém a vantagem para o lado do MIBR. A gente vai disparando para cima dos Oltics. Olha o avanço do BRNZ. Pode ser um round forte, hein? Um round para o MIBR se encontrar no jogo, de repente. Pegando o jogador fora de posição. Indo para cima. 7x2 no placar. O BRNZ e o Drop aproveitam. Boas eliminações. Vão afunilando e afunilando essa equipe da Spirit. Que tem tudo para trabalhar ainda para ver. Ó, C4 aí, ó. Vai chegando. O Drop vai pegar informação. Dá para jogar. 4v2. Dá para jogar. Tem que jogar um 4v2. Não dá para se esconder, não. Eu acho que está demorando um pouquinho para a rotação acontecer. O Seyfried já fez a boa. Eliminou o Artifrost. Vai deixando o Magix sozinho. Ele ainda consegue trabalhar aí da frestinha. Esse pixel aí é malandrinho. Que sacanagem, velho. E é capaz dele pegar um pelo menos. Eu não diria nada, não. Não deu certo. Tá bom. Só viu um bobotinho. Não funcionou. Mas na sequência ele pega o BRNZAM. Ai, 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 Magix. Vamos ver se você consegue fazer algum estrago. Não tem para você. Tem para o MIBR. Caladinho. Vai encontrar o Seyfried. Não vai tomar bala. Agora sim. O BRNZAM apareceu. Pontual. Para finalizar o Chopper. Mas o Donk e o Magix estão que estão. Olha o Donk. Pega o Drop. Mas o Magix pega o Donk. Pega o Donk. Aí a bagunça está bonita, hein. O MIBR agradece. O problema é que o Zontix está chegando forte. O que é isso, Zontix? Pelo amor de Deus. É HE no meio da Smoke. É questão de esperar o avanço. E está escutando tudo que está rolando aí da caverna. O Donk fazendo barulho mais um pouco. A bala do Insane. Que vai aproveitar para avançar mais um pouquinho. Ganhar um caminho um pouco mais... Com visual um pouco mais interessante da caverna. A BRNZAM foi caçada. Deu certo. Desloca o Magix. Deixa o Chopper. Ele olha o Chopper correndo atrás. Um prejuízo. O Chopper já começou. Beleza. Elimina o drop. Não dá para você, Artfrost. O Safe manda uma balita gostosa na caixola. E o MIBR vai enfrentando um pontinho dele. Não acertou nada e tomou um pouquinho de dano. Tomou 20 pontinhos. O BRNZAM dispara para cima do Chopper. Ele garante excelente eliminação. Então, dá um certo volume para o MIBR poder trabalhar essa A com balitas absolutamente fortes. Meu. Vamos com o Magix, com o Chopper. A tentativa do CT de não deixar esse terrorista trabalhar. O MIBR não tem nada a ver com isso. Vai ganhando força. Vai tentando explorar. Dá certo para cima do Chopper. O Magix devolve. O Insane encontra ele. Bela trade realizada. Só tem Zontix e Artfrost. O Artfrost muito coladinho aí. Ou melhor, o Zontix muito coladinho aí. O Artfrost está lá no L. Tentando trabalhar na passagem. Zontix abre. Acaba caindo pelo drop. Boa trade. Um round forte. Importante. Trazendo aqui. Vai tentando explorar um pouco mais esse espaço do meio. Insane. Tá que tá. Vai abalando o Chopper. Vai ganhando o volume para dentro da A. Todo mundo muito bem estabelecido por aí. Praticamente dominado o bombe. Tem que trabalhar para cima do Dom. O que dá certo é BRNizando o controle. Para botar o cara no chão. E a danadinha da C4 poder gritar alto. Tem plant. Tem vantagem. Tem Magix aparecendo para desconfigurar um pouco da recepção. Já viu o caninho. A gente vai aproveitar. Vai fazer com tranquilidade. O L está difícil. Ah, está bem tranquilo. Está dando tudo muito certo. Time que está ganhando não se mexe, né? Então segue o jogo. Vem o Dolk para dois. Para fazer essa belezinha. ...posição. E vai punir legal. Deixar só o Insane e o Drop. Beleza. Insane deu certo. Bela mate. Tem o plant. Tem o mundo do plant. Ah, ele chegou. Tem muito tempo para isso ainda. O problema é que o CT vai se movimentando. Vai chegando próximo. Insane destampa para cima do Chopper também. É 3v2. Enquanto a C4 vai chegando. A HE vai machucar muito. Pega os dois de jeito. Mas ainda tem utilitário para trabalhar esse terrorista. Vai na base do sufoco. O Drop trabalha o Dolk. Consegue. É ele contra dois. Foi deixado para trás. E ainda não conseguiu plantar a C4. Ele vai tentar. Vai para o risco. A abertura do CT acontece. O Drop fica com ele. Mas o Zon está cravado. Parece até que travou o jogo aí. Bugou. Time das costas. A flecha é boa. Não deixa. Deixa sim. Ele pega o Insane na passagem. Conquista a cabeçola do amigo. Deixa o Drop fazendo a passagem. Vai buscar o T-Frost. Não vai dar para ele. Meu Deus. Ele levou mais uma ainda. O T-Frost pega o BRNzão. Drop devolve. Chopper no Drop. Vai ficando uma vantagem absoluta para a Team Spirit. Bora para o meio com a agressividade. Vai encontrando. E não vai dar certo para o Don. Porque ele está implacável por aí. Mesmo cego pegou o Drop. Na sequência o Insane conseguiu eliminar esse problema. Este probleminha de 16 anos. Grande, né? Grande, cara. Pior de tudo é que é muito grande. Cara, o Zon tinha que serificar na cozinha aqui. Ele ganhou o round. Aí a Soberba prossegue a queda. Ele vai perder esse duelo. Zicou, hein? Ai, estou tentando. Estava esperando. Estava esperando. Chegar a Zica do Valita. Mas quando chega a Zica do Valita declarada assim, é bom. É bom. Que é o negócio que começa a pegar o contrário, entendeu? Que aí o chat entende. Fecha os pingos nos Is, entendeu? Então tá. Estou percebendo aqui o que rola. Não ser tão proveitoso assim. A tentativa de avanço por aí. Deu certo para o T-Frost em cima do Insane. Não chegou bem. O Magix agora tá cegueta, mas já encontrou. Vai punir o Ejit. Não tem plant. E tem um round importantíssimo. Eu diria que até pode ser o round do jogo, Valita. 15 para a T-Frost. Soft A. Soft A funcionando. O Chopper não vai deixar trabalhar. Pega 2. O safe devolve. Vai trabalhar para cima do Chopper. Tá difícil. Vem o drop para ajudar. Bela correção. 3v3. Todo mundo já tá de olho nessa A agora. Vem o CT por aí. Pela base CT. O terrorista vai mantendo a pressão, né? Ainda tem que pegar a danadinha da C4. Não entendi se ela já foi resgatada. E ainda não, né? Tá aí no chão. Drop para cima do Magix. Para segurar. Um belo avanço. Uma tentativa de trabalho. O Zontix marotou. Legal o drop. Consegue a eliminação. Tá espotado. Podemos ver um pouco mais de agressão para cima dele. O safe vai tentar aproveitar alguma coisa daí. Tem que abrir para CT ainda. Ele sabe que o Artifrost está cravado ali. E olha o timing do safe. Espaço, né? Aproveitar para cair um pouquinho para o outro canto do mapa. Mas a gente pode comer o CT. É. E o Artifrost, eu acho que é boa. Vem da liga. Vem da caverna. Vai rolar um estouro em instantes. Tem 30 segundos. Não tem muito mais tempo, não. Vem flash para cima do Insane. E o Chopper busca. Consegue. O Artifrost. O BRNzão. O Raul Gássio vai ficando para o lado da Spirit para fechar o jogo. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Inscreva-se. Inscreva-se. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma